Rapidinho de quinta-feira no ar, aproveita! Bem servida, hein, Maitê? Ana Luísa tá, gente, da Globo detonando a reprise de Meu Pecado, chamando a novela de Tosca. Não devemos nos importar com a opinião de quem sempre detonou as novelas mexicanas, são pagos pra isso. Ela nem assistiu e outra, Meu Pecado supera toda a grade noturna da Globo no conceito de qualidade. Hum, deixa eu ver o que foi que ela comentou aqui. Zero para as reprises de novelas mexicanas toscas na grade vespertina do SPT. Agora é a vez de Meu Pecado, que já tinha ido ao ar na emissora de 2014. Olha, gente, as novelas mexicanas realmente não são bem produzidas como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma produção muito melhor. Pra quem não sabe, lá no México, as novelas mexicanas, elas são muito mais produzidas a toque de caixa do que aqui no Brasil. Por exemplo, às vezes a gente pode realmente achar uma novela mexicana um pouco mal feita, porque ela tem atuações exageradas, ou então ela tem cenários meio... Ou, gente, aqueles cenários das casas de pobre, da casa da Luciana, de Um Refúgio para o Amor, não é um cenário meio ruim. Tipo, não é que eu tô defendendo a Luísa. Existem coisas assim toscas em novelas mexicanas. Só que, gente, as novelas mexicanas, ao mesmo tempo que elas são consideradas toscas por algumas pessoas, elas são, na minha opinião, eu que de fato assisto, né, eu acho elas muito bem feitas. E outras, eu acho que tem novelas que são feitas, né, pra serem toscas. Por exemplo, você pega Um Beijo do Vampiro da Vida pra assistir, que foi uma novela da Grupo. Não tem como tu levar aquela novela a sério, Watson, me desculpa. Não tem como. Então tem novelas que também são feitas com esse propósito e outra. Se a novela, gente, foi um sucesso... Aqui no Brasil, infelizmente, ela não foi. Mas nos outros países que ela passou, ela foi um sucesso. Ou seja, ai, mulher, cala a boca. Sabe? Tipo, ai, vem falar merda. Tipo, eu acho que essa nota zero dela poderia não ser pra novela em si, poderia ser pro excesso de reprises. Eu acho que se ela tivesse sido esperta, ela fez de criticar a novela em si, as novelas mexicanas, chamando elas de toscas. Ela poderia ter, por exemplo, citado essa questão das reprises. Aí sim eu concordaria com ela. Porque eu acho que as reprises, no caso de reprisar sempre as mesmas novelas, agora não. Porque Meu Picado é uma novela que nunca foi reprisada, né? E tem esse ponto positivo aí. Uma novela que passou em 2014, 2023, ou seja, já tem um tempinho aí, né, quase 10 anos. Mas mesmo assim, gente, é uma novela que não foi bem na exibição original. Eu acho que ninguém aí, com o seu juízo no lugarzinho, né, atentinho a esse detalhe, ia reprisar. Acho que tem muita novela aí que foi sucesso e que merece reprisar. E enquanto o SBT pega uma novela que nunca, né, foi bem na audiência e recoloca na grade. E a novela tá realmente fropando de novo. Ou seja, a novela não deu certo aqui no Brasil. Tem novela que, felizmente, por mais boa que seja, não acho que Meu Picado é ruim. Mas por mais boa que seja, não funciona, né? Às vezes o público não compra aquela história, né? Vai fazer o quê? Um beijo, um queijo, a gente se encontra amanhã, meio-dia também.